Pode ser melhor em outro momento Um outro tempo São tantas coisas pra pensar Eu quero ver além de onde eu morro O tempo todo Sabemos no que isso ia dar Nosso futuro segue os tempos do passado Novos venenos inventados Por quem fabrica e cobra caro antídoto E a gente segue certo todo dia Chega em casa Mais desaforo que te dito Para me tirar a paz do nosso rio E eu de novo Só tenho o mesmo pra contar Nosso futuro segue os tempos do passado Novos venenos inventados Na brasileira de mercado O mal de quem quer ter O bem de quem quer mal É só mais um dia igual A qualquer outro A qualquer outro Um dia igual ao outro O bem de quem quer ter Nosso futuro segue os erros do passado Novos venenos imitados Na prateleira de mercado O mal de quem tem O bem de quem tem mal É só mais um dia igual Acontece Acontece Um dia igual Acontece Um dia igual Um dia igual Um dia igual Não quero sugar todo o seu leite Nem quero você enfeite do meu ser Apenas te peço que respeite O meu louco querer Não importa com quem você se delite Que você se delite Seja quem for Apenas te peço que aceite O meu estranho O amor 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 Deixe esse mundo me passar E se vamos juntos Alegria Deixe eu gostar de você Pra lá do meu coração Não me diga Nunca não Não me diga Não me diga